Hora de dica feminíssima por aqui. E você, gosta de decoração? Eu amo! Eu acho que a gente tem que estar assim, numa casa aconchegante, numa casa gostosa, com personalidade, com autenticidade. E as casas, hoje a gente já se deu conta que pra ter tudo isso, elas têm que contar histórias, elas têm que ter a nossa cara. Não é? Foi-se o tempo que a gente seguia a risca tudo que a gente vê nas lojas de decoração, nas vitrines, não é? Hoje as pessoas querem colocar a sua personalidade nas suas casas. E não tem o certo e errado. Tem aquilo que nos faz felizes. A gente tem que estar na nossa casa feliz e confortável. Eu já gosto de uma decoração misturada. Eu misturo o contemporâneo com peças mais antigas, porque eu acho que essa mistura dá um equilíbrio muito bom e me faz feliz. E sabem onde é que eu busco muitas peças pra minha casa? Na Magnolia Remobília. A Magnolia Remobília é um espaço super bacana que tem peças incríveis e lá você encontra desde tapetes até móvel. Enfim, a Magnolia ela tem peças assim com uma coreadoria incrível do Rodrigo, que é o proprietário e que tem um super bom gosto e um olhar muito bom pra cada peça. Cada peça da Magnolia que a gente coloca em casa faz a diferença. A Magnolia Remobília possui peças de antiguidade, peças curiosas e peças pra colecionadores. Lá, gente, olha, é um lugar incrível e o que não tiver na loja o Rodrigo consegue. E tem também toda a parte de imobiliário que o Rodrigo tem num depósito. Então, vale muito a pena contatar a Magnolia Remobília e você encontra lá também muitos livros antigos que hoje a gente usa muito em decoração, não é? Seja em nichos, em cima das mesas, mas eles fazem parte da decoração. Então, dá uma chegadinha na Magnolia que fica na 24 de outubro passando a Igreja Nossa Senhora Auxiliadora à direita no número 1600 na frente da banca de revista. A loja funciona de segunda a sexta. E nós esperamos você lá. Se encontrar lá no Magnolia me manda foto que eu vou adorar ver.